Meus caros internautas, eu me pergunto como os nossos antepassados pensavam que seria o futuro, né, seria 2019, esse novo século incrível que a gente tá. Eu tenho certeza que as crianças pensavam que a gente hoje em dia, em 2020, ia ter carro voador, né, ia ter tecnologia nuclear, assim, a gente ia ter baterias infinitas, a galera, né, voando, assim, a gente ia ter viagem interespacial, tipo Star Wars. Transplante de cabeça. Transplante de cabeça, a gente ia viver um mundo cyberpunk. Eu tenho certeza que as pessoas pensavam que em 2020 a gente ia ter uma tecnologia violenta, que a gente ia tá, né, fazendo coisas incríveis. Mas não, senhoras e senhoras. Em 2020, o que a gente tem pra oferecer, na verdade, é youtubers que estão cobrando pra serem amigas dela online. Parece piada, mas realmente está acontecendo. Galera, quem fala com vocês é online na central e agora eu, White, vamos explicar pra vocês a história da youtuber que, literalmente, cobra pra você ser amigo dela. Meu Deus do céu! Até onde as influenciadoras digitais vão chegar, cara? Até onde elas vão? Cara, dos criadores de vou vender minha água de banho, dos criadores, preciso de 800 mil pra eu comprar uma casa. Mano, a gente já tem uma lista aqui linda pra vocês de vídeos de youtubers, streamers, que fazem coisas absurdas por dinheiro. E, na moral, cara, eu quero muito ser amigo dela, velho. Na moral, eu preciso pagar... Cadê o boleto? Eu vou pagar o boleto. Vou pagar um boletão aqui pra ser amigo dela online. Todo mês eu vou... Mano, eu não preciso... Lion, eu não quero mais você. Eu tô saindo do canal, não quero mais ser teu amigo. Eu quero ser amigo dela agora. Adeus. Vamos entender essa história por completo. A gente vai passar as informações. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da central, porque assim você não perde esses vídeos bizarros que a gente adora trazer pra vocês. A gente posta dois vídeos todo dia, um a meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Beleza? Pois bem, galera, a história dessa youtuber, né, dessa influenciadora digital, esse termo é incrível, né? A mídia adora usar. Influenciadora digital. Influencer do Instagram. Eu não sei o que isso influencia, ficar postando foto, mas influenciadora digital, que é a Virginia Fonseca, tá? A Virginia Fonseca, que é mais conhecida como a namorada do Rezendível, né? E o que aconteceu foi que ela acabou, né, entrando em alta, né, acabou se tornando um dos top trendings do Twitter recentemente, porque ela basicamente tá cobrando pras pessoas serem amigas dela. Mano, parece, né, uma ideia idiota, mas é idiota assim mesmo, é exatamente o que você tá pensando. Parece ser e é. Mas é mesmo, olha só, ela revelou que vai criar uma assinatura mensal pros seguidores que querem ser o seu, abre aspas, melhores amigos no Instagram. Ah, tem gente que faz Patreon, tem gente que faz apoia-se, aí tipo, a mina vai lá e faz, tipo, uns ensaios, posta umas fotos legaizinhas, né, pra galera, e o cara vai lá e paga por alguma coisa. Nesse caso, a recompensa é ser amigo dela, entendeu? Olha só, que... É ser amigo, é isso que é o impressionante aqui, eu acho que é a melhor recompensa que eu já vi, tá ligado? Nossa, é, 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 pique EA Games, né, tipo, um senso de conquista e orgulho que você sente em ser o melhor amigo da Virginia Fonseca. Mano, eu não consigo acordar todo dia, levantar a cama sem saber que eu não sou o melhor amigo da Virginia Fonseca, eu preciso pagar pra ela. Olha só, se você tá por fora, o Instagram recentemente criou uma função melhores amigos pro seu sistema de stories, né, que é aqueles videozinhos lá que eles ficam postando na plataforma. E aí o que acontece? Apenas pessoas selecionadas pelo dono da conta podem assistir esse conteúdo completo. É como se fosse um membro do clube dos canais aqui do YouTube, você paga pro canal do YouTube e você tem acesso a coisas exclusivas, é tipo isso. Exato. Só que a função se chama melhores amigos, é pra ser pra pessoas especiais. Aqui, a pessoa especial é a pessoa que tá pagando pra ela, olha só que incrível. Sim. Porque a Virginia Fonseca usou essa funcionalidade pra conseguir dinheiro. Então ela anunciou que ela vai liberar essa função pra fãs que pagarem mensalmente R$14,90. Então, mano, eu não preciso nem dizer que a partir do momento que ela começou a liberar, né, essa função, a galera começou a cair matando. Tem um monte de memes, um monte de piadas nas redes sociais criticando, né, essa assinatura mensal que ela fez. E tipo, mano, vamos falar a real, mano. Vamos falar a real. Pera aí. Você tá vendendo amizade na internet. O quão baixo, o quão chulo pode ser isso, mano. Tipo, vender amizade, White? O que precisa disso? Alguém precisa disso? Mano, tipo, se fosse uma coisa que... Vamos falar a real. Ela é uma criadora de conteúdo. Ela tem o canal dela no YouTube. A gente entra aqui no canal dela e ela tem, tipo, 3.65 milhões. Então ela tem muitos inscritos. Se ela tá fazendo uma campanha... Vamos falar a real primeiro, né? Que ela já deve ter dinheiro suficiente pra fazer tudo sozinha. Sim, sim. Mas vamos supor que ela quer fazer um mega projeto e quer vender alguma coisa. Quer fazer uns vídeos exclusivos. Mano, beleza. Vai lá e cobra. Mas tem que ser uma coisa que vale a pena. Eu nunca na central vou chegar e falar assim, ó, galera, apoia a gente aqui, mas, assim, a gente quer só ser o amigo, tá? Não, velho. A gente vai, tipo, falar, ó, a gente quer fazer uma mega produção com edição foda de sagas de videogame, não sei o quê. Pô, se você quiser apoiar esse projeto, você pode doar, entendeu? Mas não nesse nível, cara. Se fosse um projeto que vale a pena, eu não estaria aqui criticando, mas, porra, pra ser amigo é sacanagem, velho. É, tipo, é passar por cima da inteligência das pessoas, velho. E eu sei que no Brasil tem gente ainda que vai pagar, velho. Isso que é impressionante. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque você vai no YouTube, no canal do YouTube da Virginia Fonseca, você olha pro conteúdo dela, eu automaticamente me sinto na obrigação de pagar pra ser amigo dela. Porque ela faz conteúdos incríveis como playlist de funk e dança de YouTubers. Ou então, não escolha o balão errado que a gente vê a thumb da mina lá jogando água em cima das suas amigas sem roupa. E aquele da, a nossa primeira vez, que eu acho que a amiga dela está fazendo um C e apontando o dedo pra dentro. Nossa. Entendi. Mano, como que eu vou olhar pra um canal desses, pra um conteúdo impressionante desses e não me sentir na obrigação de querer pagar ela? Eu quero pagar imediatamente pra ser amigo dela, mano. Porque o conteúdo dela é incrível. E aí, a galera criticou, zoou, né, essa assinatura incrível dela. E ela foi dar a desculpa dela. Ela foi explicar o motivo. Ah, sempre tem um motivo, né? Tem que ter, óbvio. O motivo é a melhor parte, uai. Olha só, ela falou que, primeiro, eu fico com receio de a galera achar ruim em muitos pontinhos. Eles vão achar chatos. Também, tem muita pessoa que não gosta de mim. Só quer desejar o mal. Então, não exponho tanto a minha vida por medo disso. Agora, com o Best Friends, eu sei que quem vai estar lá são pessoas que realmente gostam de mim. E querem ver as minhas dicas. E querem me acompanhar de verdade. Peraí. 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 Eu ouviu o que ela disse ali? Que ela não expõe a vida dela? Não. Ela fez um vídeo falando do, é, dei 10 mil para minha mãe e ela chorou. E ela chorou, mano. Invadia a casa do meu pai, dos meus pais. E meu pai chorou. E eles não sei o quê. Mano, você expõe sua vida todo dia na internet, velho. Você tá falando, pelo amor de Deus, é. Ah, não. É tanta hipocrisia, mas é tão chulo. É tão chulo. Não, ela vira e fala, não, eu não me exponho porque tem pessoas que não gostam de mim, só querem desejar o mal. Então, agora, eu só vou expor... Então, você é da internet, né? Não. Começa por aí. Você é digital influencers. Você tá dando a sua cara a tapa, né? Começa por aí. Tem gente que não gosta da central, velho. Meu Deus, eu estou desejando o meu mal. O que não falta aqui é isso. Nesse vídeo, nesse exato momento, após ter uns 10 assistindo, ou mais. Não, não. Pode ter certeza. E obrigado pelo at-time também. A gente agradece pelo seu view, pelo seu anúncio. Você tá ajudando a manter o canal. Obrigado pros haters, tá? Mas, assim, o pior, o que eu não engulo nessa desculpa é ela falar que, não, tem pessoas querendo o meu mal, então eu vou cobrar pelos meus best friends, porque eu tenho certeza que quem tá pagando quer ver meu bem. Caralho, mano. É porque daí se rolar o mal, ela tem o dinheiro pra pagar o tratamento de alguma coisa se acontecer, né, etc. Ah, não, velho. Ah, não. Não, e o legal é que ela é uma empreendedora. Ela é boazinha. Que ela disse que, assim, ela tem 4,7 milhão de seguidores no Instagram. Ela é famosa, né? E ela disse que apenas os 500 primeiras pessoas que fazerem essa assinatura vão receber a vantagem. E ela disse... Olha como ela é boazinha. E quem for 501, 502? Pau no seu rabicó, entendeu? Você não vai ser melhor amigo, você tá dando dinheiro a tua. Aí é só um admirador, é tipo um follower só. Exato. E ela é boazinha porque ela falou, ó, se o valor aumentar depois, você vai continuar pagando R$14,90 até o final do ano. Olha só! Uau! É tipo campanha da NET. É! Tipo, nos primeiros 12 meses, você paga R$30, depois vai ficar R$130. É, até o final do ano vai ser só R$14,90, mas depois vai aumentar, então aproveita. Cara, que empreendedora, velho. Ela aprendeu com a Bel Delfino. E não para por aí. Ela ainda fala sobre o usuário, né? A pessoa não ter cartão de crédito. Olha aqui, sabe as palavras. Ela fala, se você for mais velho e não tiver cartão de crédito, pede algum emprestado. Ela fala, mano, pega o cartão de crédito emprestado de alguém para poder me doar R$14,90 para ser meu melhor amigo no Instagram. Ah, não, velho! Ao invés dela falar, ô, se você não tem cartão, não tem problema. Você não precisa doar. Você não precisa fazer a assinatura. Não. Não, não. Se você não tem cartão, se arruma um. Dá um jeito. Tá ligado? Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. É muita falta de pau genial na nossa vida, velho. É muita gadice, velho. A gente precisa seguir a palavra do pau genial, velho. Eu vou criar a religião do pau genial, porque é o que tá faltando na vida das pessoas. Na boa, tá faltando. Mano, aí o que aconteceu? Ela falou isso, e aí a tag no Twitter, R$14,90, ficou em Training Topics. Todo mundo falando disso. Todo mundo zoando e criticando ela. Ela falou de algumas coisas, mas ela ressaltou, né? Porque ela é uma empreendedora nata. E ela falou que você não é obrigado a pagar a mensalidade. Você pode cancelar a qualquer momento. Vocês vão pagar R$14,90, e aí no próximo mês, se você não estiver gostando, você pode cancelar. Não precisa pagar. Tipo, porra, caralho, Virginia, muito obrigado por me dizer que eu posso cancelar a assinatura Porra, achei que se eu assinasse, eu ia ter que bancar isso pro resto da minha vida, né? Não, do jeito que ela tá falando, até parece que é padrão, né? Se você tá pagando por isso daí, vem um contrato assim da NET, da Claro, tipo, um ano aqui, ó. Se você quebrar o contrato, você vai ter que pagar R$2.000,00, tá ligado? Tem multa, né? É, parece que tem... Mano, ela fala isso como se tivesse multa. Não, não. Mas você pode cancelar quando você quiser, se não estiver gostando. Porra, ainda bem. Obrigado mesmo. Se você me dissesse... Não me dissesse, eu não sabia, velho. Não me dissesse, eu não sabia. E ela fala que ela vai postar diversos conteúdos, hein? Ela vai postar dicas de treino, alimentação, roupa, maquiagem, cabelo, produtinhos, como bombar no Instagram e como crescer no YouTube. Então, dito isso, eu quero dizer a partir de hoje que eu estarei pagando, porque eu quero aprender como bombar no Instagram e como crescer no YouTube com ela. Porque, na boa, velho, pra gente tá fazendo um vídeo falando dela, ela tá bombando com muito sucesso. Ela é genial, então eu quero aprender com ela. Eu vou pagar. Eu quero ser melhor amigo dela no Instagram, mano. Vamos fazer uma playlist de funk, eu e tu, Léo? É, Léo, adora fazer as playlists de funk lá. Não, se a gente fizer uma playlist de funk, eu acho que a gente vai bombar no YouTube, cara. Quem não quer ver um branco e um leão dançando funk? Exatamente, a gente vai falar. Playlist de funk atualizada, mas dança pesadona. Playlist de funk na piscina. Enganei meu namorado. Mano, essa mulher aqui, é incrível. A Virginia Fonseca é a Digital Influencer do ano, na boa. Ela é genial. Mano, ela é a... Uma salva de palmas pra ela, hein? Vamos lá. Uma salva de palmas pra ela. Eu acho, White, eu acho que ela é a Bel Delfino do Brasil. Eu tenho certeza. Só falta ela fazer as caras lá da... Tem que fazer as caras de arregal lá. Faz as caras de arregal que aí acabou, mano. Começa... Mano, por favor, Virginia, fica a dica pra você. Vende água de banho da Digital Influencer. Vende água da tua piscina que tu dança funk. Mano, água de piscina usada da... Da... Playlist de funk. Da playlist de funk da Virginia Fonseca. Mano, GG. Vai vender que nem água no deserto. Vai vender que nem água, literalmente. Ai, meu Deus. Eu passo mal. Eu passo mal. A gente não pode gravar esses vídeos, velho. Depois eu vou ter ataque de riso, velho. Ai, na boa, mano. Eu não sei o que é pior. Essa assinatura, a desculpa dela por causa que... Ai, não. Tem gente falando mal de mim. Eu só vou dar pra quem passa... Pra quem tá pagando pra mim. Ou ela falando que não. Você pode cancelar quando você quiser. Mano, é tanta ladainha. É tanta pamonha que essa menina tá fazendo e falando. Que eu não me controlo. Ela é maravilhosa. Eu adorei a Virginia Fonseca. Eu adorei. Ela é muito engraçada. Ela é incrível. E ela é uma empreendedora nata. Ela tá de parabéns pela iniciativa dela. E olha, Wyatt. Eu acho que eu vou... O Sebrae precisa de você. Senac. Precisa dar aula, velho. Põe ela pra dar aula no Senac, por favor. Ela vai bombar. Vai bombar que nem ela bombonha o Instagram dela. Então, na boa. Eu te pergunto agora. Agora que você está ciente dessa incrível, incrível ideia da Virginia Fonseca. Qual que é a sua opinião em relação a este empreendimento? Você concorda com ele? Você acha que ele é uma ideia genial? Você acha que isso daqui é simplesmente ridículo, patético? Qual que é a sua opinião em relação a essa digital influencer que tá aí trazendo uma coisa nova à mesa? Eu não sei contar vocês, mas eu já quero garantir com o Wyatt a venda dos meus melhores amigos no meu Instagram. Vou criar um Instagram amanhã e vou começar a vender os meus melhores amigos. Eu vou arrecadar milhões, você não tá entendendo. Mas deixa os comentários e eu quero saber o que vocês estão pensando, beleza? Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Wyatt. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.